A gente estava em cumprimento de uma ordem de serviço pelo engenho municipal da cidade de Piracicaba quando recebemos via rádio a denúncia que havia um homicídio aqui em Nimeira e que o autor teria desembarcado pela rua do porto de Piracicaba. Imediatamente começamos o patrulhamento com vistas, as características do indivíduo também foram passadas via rádio e no patrulhamento identificamos o indivíduo sentado pela rua do porto. Realizamos uma abordagem, com ele nada de ilícito foi encontrado, porém questionado sobre o fato que ocorreu em Nimeira mesmo confirmou e confessou a autoria. Nesse momento a gente deteve o indivíduo e nos dirigiu ao plantão policial de Piracicaba, posteriormente ao plantão da cidade de Nimeira. Para nós a princípio ele falou que seria um sumiço de um suposto celular, onde a feminina teria subtraído do mesmo. Ele alega que haveria sumido ou furtado quando estava no bar. Segundo informações, ele tinha deixado esse celular em cima de uma mesa, ao retornar não estava mais. E ele achava que a vítima tinha subtraído o celular dele. Porém, após o ocorrido, todo o ocorrido, a nossa equipe estava na residência do mesmo, do autor, quando a própria esposa dele veio e deu o celular na mão do guarda. Falando, não, o celular dele está aqui dentro da residência. Então, em nenhum momento, a princípio, havia furto de celular no local. Exatamente. Em contato com o médico da Santa Casa, que fez a cirurgia dela no momento do atendimento, informou que infelizmente não teve o que fazer. Ela chegou já quase morrendo. Diante das informações repassadas, nós nos deslocamos no apoio. E, patrulhamento e rondas ali pelo Vitória do Cato, localizamos o veículo, que batia com a descrição. E, intagando aos moradores próximos, conseguimos a informação da residência, do possível autor. E, dialogando com a família, a família foi bem receptiva e nos ajudou até. A esposa dele ficou surpresa com o acontecimento e nos ajudou, indicando um amigo bem íntimo dele, que também deslocamos até o local. Não encontramos o amigo. Encontramos o amigo mais tarde e descobrimos, por intermédio do próprio amigo, que nos informou que havia conduzido o Luiz, o autor, até Piracicaba. Pedimos o apoio da guarda de Piracicaba, que conseguiu deter.